A Suprema Corte me colocou outra vez inocente e de forma com disposição de poder participar de um processo eleitoral, eu fico muito agradecido de saber que há uma preferência da maioria do povo brasileiro de votar a eleger o Partido dos Trabalhadores para governar esse país. Obviamente que nós temos que trabalhar, ainda falta muito tempo. Eu tenho dito, Vitor, que ainda não sou candidato porque eu acho que nesse momento a gente tem que estar brigando para que haja vacina para todo mundo, porque a vacina é a única coisa que vai nos dar efetivamente tranquilidade. Eu estou brigando para que haja um auxílio emergencial para que as pessoas que estão desempregadas tenham que comer, que haja um auxílio para que a gente possa permitir que pequenos e médios empresários possam continuar tocando os seus negócios e aí depois nós vamos pensar na questão eleitoral. Essa é a minha vontade, é o meu objetivo.